Tem gente que todo ano dá um jeito de dar os famosos presentes de Natal. Se eu deixar meu pai e minha mãe de longe, eles vão brigar comigo, né? Então tem que estar sempre comprando presente lá em casa. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, mais de 20% dos 297 consumidores entrevistados vão comprar roupas como presentes de Natal. A pessoa pode presente a outra como uma lembrancinha de R$19,90, seja uma camiseta, um short, enfim. Como pode dar um presente melhor, mais caro, às vezes até um look completo, né? A outra coisa que eu digo que é muito boa na confecção é a questão da troca, né? Então a pessoa que ganha o presente na hora de trocar, ela tem uma facilidade maior do que uma pessoa que ganha um eletrônico ou outro acessório, como óculos, relógio, enfim, que tem uma burocracia mais chatinha, né? Para fazer essa troca, que a roupa é muito mais simples. O Gabriel também vê vantagem na compra de roupas. Por ser uma coisa que a gente usa bastante, tipo roupa, quando a gente ganha uma roupa que a gente gosta, a gente veste e se sente bem, né? Então roupa eu acho uma opção boa de presentear alguém ou ser presenteado. Em seguida, os dados apontam a preferência pela compra de brinquedos e calçados. No próximo dia 12, o comércio da cidade também passa a atender à noite, horário preferido de 22% dos entrevistados da pesquisa feita pela SIM. Outro dado é que 21% deles pretendem fazer as compras de Natal na primeira quinzena deste mês. Por conta muito do 13º da segunda parcela que as pessoas recebem. A primeira parcela a gente sempre imagina que as pessoas utilizam para pagar as contas, quitá-las, enfim, e que então a segunda parcela se reserva um preço, uma parte para gastar com presentes, né? Pensando nisso, a gente faz toda uma preparação para receber os nossos clientes, de ter um fluxo maior para a segunda quinzena. Então a gente incrementa também a nossa equipe, o pessoal de caixa, o pessoal da área de vendas para auxiliar. O Eduardo já antecipou e já está de olho nos presentes para ele e para os familiares. Mulher é mais difícil, né? Porque mulher, ela é mais exigente. Mas assim, para o meu pai, assim, eu dando uma camiseta para ele, um boné, alguma coisa assim, já deixa ele feliz. Camiseta é uma coisa que a gente nunca enjoa, né? Então a gente sempre precisa, está precisando. Então é uma coisa, é um tiro certo, você dá uma camiseta pelo menos para homem, agora a mulher já é mais complicada. A Márcia já acha que não é difícil presentear as mulheres e dá até algumas dicas com os presentes que ela pretende comprar para as irmãs dela. Mas é roupa, um sapatinho, um rasteirinho, né? Essas coisas assim, né? Uma bolsa, maquiagem, né? Que eles gostam, uma tupperware, essas coisas que a gente vai dando assim para não passar em branco também, né? A Márcia já acha que a gente vai dar uma camiseta para as irmãs dela.